Fala aí, tudo bem? Eu estou bem, obrigado. Estou tomando aqui um café. Estava pensando agora há pouco, quem foi que inventou que a caneca de café tem que ser vermelha? Você já reparou? A caneca de café nos filmes sempre são vermelhas. Quem foi que inventou isso? Eu acho que talvez deva ser a Nescafé ou foi o próprio cinema americano que inventou isso? Pode ser, né? Esses americanos sempre inventando coisas e os tontos aqui copiando. Ah, sim. Tem a galera que fez o Enem. Talvez você tenha feito o Enem. Se você fez, espero que você tenha ido bem. Se não foi, dá nada não. Ano que vem aí estudar de novo, né? Ou se você for descendente, você pode vir trabalhar aqui de operário, aqui no Japão. Não é assim exatamente um sonho de vida, mas já é alguma coisa, né? Eu estou há cinco dias de folga. Eu achei que durante esses dias eu ia fazer vários vídeos legais. Acabei fazendo só um e nem ficou assim tão legal. O que me remete a questionar se realmente vale a pena eu continuar a postar vídeo no YouTube. Agora que eu reparei, meu uniforme está aqui atrás. Esse uniforme que eu vou usar amanhã. Aí eu me lembrei de uma vez que me falaram assim... Ricardo, você tem que fazer o que você faz de melhor. Aí você faz sucesso. Aí você vence na vida. Cara, o que eu faço de melhor é comer, beber e dormir. Infelizmente isso não dá dinheiro, cara. Principalmente dormir, cara. Pera só, meu... Meu futão. Eu estava dormindo até agora há pouco. Eu dormi muito esses cinco dias. Dormi até... Até a costa doer, cara. Você dormiu assim? Dormi até a costa doer. Dói as costas. Dói aqui assim na coluna. Nossa. Ontem eu estava até com o pescoço meio travado assim. Parecia que ia dar no mau jeito aqui. Ah, sim. Eu dei uma arrumada aqui, ó. Onde eu coloco o computador. E uma... E um lugar aqui para eu colocar meu prato. Para eu comer. Isso daqui não é uma pizza. Isso daqui é só um papel. Um lenço de papel. Uma toalhinha que eu ganhei da Smirnoff. Legal, né? Parece uma pizza. Aí talvez você vai dizer assim, Cara, porque você não estudou, então... Eu sei, cara. Eu deveria ter estudado. Mas eu acabei não lendo nenhum livro durante esses dias. Eu achei que eu ia ler pelo menos um livro. Minhas apostilas. Ó. Hoje eu saí para fazer compra. Estava chovendo. Eu tive que colocar a capa. E a capa está acabando de secar ali. Por que colocar a capa? Porque o... Meu meio de transporte é bicicleta. Mas eu fiz alguma coisinha também. Aqui eu arrumei meu armário. Isso aqui foi arrumado. Você vai falar. Não, isso aí não está arrumado. Não, foi arrumado. Ó o sapinho lá dentro. Uma coisa que eu deveria ter arrumado. Que eu acabei não arrumando muito bem. Não vai dar para ver direito. Está escuro ali dentro. Não tem luz. Nossa, talvez bateu no meu olho agora. Agora ficou um raio de luz queimado no meu olho. Agora não estou enxergando direito a câmera. Enfim, eu deveria ter trabalhado mais nas apostilas pelo menos. Mas não, eu fico aí pensando que eu vou postar um vídeo. Ai caramba. A pessoa quando entra nessa vida de querer postar vídeo, vídeo. A pessoa fica pensando assim. Caramba, eu vou mandar esse vídeo. Agora vai. Agora vai. Agora vai. E não vai. Por isso eu decidi hoje. Hoje eu vou. Hoje eu tenho meio dia de folga. E ainda vou arrumar aquelas apostilas. E vou. Voltar a focar no estudo. E eu acho que eu vou postar assim. Basicamente agora. Só os games player. Que vai ser assim um momento aqui. Em que eu vou estar relaxando a cabeça. Porque eu não posso passar também o tempo todo. Só estudando. Senão. Eu vou ficar louco. Vou ficar mais louco. De repente eu posso estar louco já. E não sei. De repente. Mas eu tinha uns vídeos aqui para fazer. Ei meu Deus. De novo vídeo. Não aprende. Sério. Eu estava fazendo compra. Aí. Eu vi essa balinha aqui. A Super Lemon. Na internet aqui existe até um desafio aqui da balinha Super Lemon. Que fala que essa aqui é a balinha mais azeda do mundo. Aí eu estava pensando em fazer um vídeo. Quem sabe eu faça um vídeo ainda. Dessa balinha. E tem mais um vídeo que eu queria fazer também. Que é de fazer cristal. Cristal. Mágico. Só que isso aqui é demorado. Isso aqui. Ele demora dias. Para formar o cristal. Você faz cristal em casa. Mas demora vários dias. Aqui está escrito que demora 10 dias. É um vídeo bem trabalhoso. Enfim. O jeito é voltar a estudar. Se você já está sentindo aí que não vai tirar a nota pretendida aí no Enem. Tamo junto aí. Ano que vem vamos estudar de novo. Não que eu esteja dizendo que eu vou fazer o Enem o ano que vem. Teve pessoas que acharam que eu ia fazer o Enem esse ano. Não. Eu não sei quando que eu vou fazer o Enem. O ano que vem é certeza que eu não vou fazer. O outro. Eu acho que também não. Mas eu estou aqui continuando a estudar. E quem sabe um dia eu volto e faço. Nem que seja daqui 10 anos. Nem sei se vai existir o Enem ainda até lá. Mas é isso aí. O jeito é acreditar naquela frase que diz que quem acredita sempre alcança. Então vamos continuar acreditando aí para ver se realmente alcançamos. Beleza? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.